Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de geografia, o nosso trabalho de geografia. A tia Vanessa vai mostrar para vocês, tá bom? O que vocês vão fazer aqui, gente? Escrever o nome de vocês, o nome da tia, a data de hoje, certo? Cursivo, hein? O número 1, marque V na alternativa verdadeira e F na falsa. O que é verdade e o que não é verdade? Verdadeira, o que é verdade? E F, o que não é verdade? Aí vocês vão ler aqui e colocar aqui para a tia. Olha lá, as paisagens são iguais durante o dia e durante a noite? É verdadeiro ou falso? Próximo. Para irmos de um lugar a outro, existem diferentes caminhos. Verdadeiro ou falso? Ao longo do tempo, as ruas sofrem modificações. Verdadeiro ou falso? As pessoas com deficiência visual não podem se locomover nas ruas. É verdadeiro ou falso? Aí vocês vão colocar aqui para a tia Vanessa, tá bom? Número 2. Represente por meio de desenho algo que você vê na paisagem apenas durante o dia. Uma paisagem que vocês veem durante o dia. Vocês vão fazer aqui para a tia Vanessa, tá bom? Virou. 3. Represente algo que você vê apenas na paisagem durante a noite. O que é que você... Uma paisagem que vocês veem à noite. Como que é à noite? Aí vocês vão desenhar aqui para a tia também. É muito fácil, crianças. Trabalho de geografia. Vocês vão fazer bem bonito. Fazer o desenho caprichado. Colorir, tá? Colorir tudo bonito, tá bom? E pode enviar foto para a tia Vanessa, tá bom? Um bom trabalho para vocês. E até amanhã com o trabalho de história. Beijo, meus amores. E até amanhã, ó. Tchau, tchau. Tchau.